Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje, como todo mundo já deve saber né, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu já quero falar uma teoria que é o assunto principal desse vídeo muito, muito interessante sobre um possível teaser aí do Fortnite da próxima temporada que foi colocado aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo o que eu vou mostrar agora para vocês é uma teoria que eu encontrei no canal do Maquevinho então né, todos os créditos a ele, mas tudo que eu vou falar a partir de agora pode ser que não tenha a ver com o Fortnite mas pode ser que sim, porque tem algumas coisas que se encaixam muito bem com o tema alienígena tá olhem só, primeiramente eu quero mostrar esse vídeo que foi postado no Twitter pelo usuário chamado Laércio ele não tem nada a ver né, com o Fortnite, ele não é jogador pelo que eu sei, ele só postou esse vídeo que como dá pra ver, ele tava né, na rua ali em São Paulo e apareceu num prédio um vídeo muito misterioso né como se fosse né, projetado um vídeo ali que mostra o endereço de um site né, como dá pra ver ali escrito né, A14, A15, A19 né, números realmente bem misteriosos e depois né, aparecem ali algumas imagens, mas é basicamente né, tudo aí envolvendo esse site tá ligado e se a gente entrar no endereço do site, cai nessa página aqui manos, que é uma contagem regressiva que dá exatamente no dia 25 de junho, às 4 horas da tarde no horário de Brasília tá e tipo assim manos, o que a galera descobriu né, que o Maquevinho comentou no vídeo dele também é que na verdade esse site é domínio de uma pessoa que mora fora do Brasil ou seja, pelo jeito esse site não é 100% a ver com o Brasil tá ligado só que o que é estranho é que aparece ali embaixo horas, dias, minutos em português então o palpite da galera né, que se você entrar nesse site em outro país por exemplo aparece na língua do país que essa pessoa acessou tá ligado ou seja, o site né, como eu disse, não tem né, 100% a ver com o Brasil e tipo assim né, a galera ficou se perguntando, por que diabos né, foi projetado aí num prédio em São Paulo o endereço do site, depois mostrou coisas estranhas e no site tem essa contagem regressiva e tipo assim né, como eu disse, tem muitas pessoas né, compartilhando isso na comunidade, vou dizer assim né, de trap e tudo mais muita gente tá postando que tem a ver com o Matuê que ele tá investindo bastante né, no marketing aí do seu lançamento do próximo álbum, alguma coisa assim só que também né, tem um pessoal acreditando que na verdade é o teaser da próxima temporada só que tipo né, como eu disse, essa contagem dá no dia 25 né que não tem nada a ver com a data do lançamento da temporada 7 que já é na semana que vem só que mesmo assim né, pode indicar alguma coisa importante que vai chegar no Fortnite nessa data mas aí você me fala tá vagabas, mas o que diabos isso tem a ver com alienígena tipo, só mostrou um site misterioso né, que foi colocado ali um projetor num prédio em São Paulo e tudo mais é agora que as coisas começam a ficar interessantes porque olhem só, atrás ali da última contagem dos segundos se a gente ficar dando F5 no site dá pra ver que tem um player ali de um áudio e se a gente der play no áudio como vocês vão conferir daqui a pouco tem um som, mano, que parece demais ser um som né com relação a alienígena, o espaço, alguma coisa assim enfim, conferem só esse áudio como deu pra ver, mano o som é muito familiar tem pessoas comentando até que é um som muito idêntico ao que foi usado, tipo, no lançamento do foguete lá na quarta temporada do primeiro capítulo o primeiro evento ao vivo que teve só que não para por aí, tá no lado esquerdo do site, né no lado esquerdo dessa contagem tem esse símbolo também bem misterioso que pra quem não sabe é da placa Pioneer, tá se você pesquisar pro placa Pioneer olhem só o que fala aqui as placas Pioneer acho que é assim que se fala são um par de placas metálicas que foram colocadas nas naves espaciais Pioneer 10 em 1972 e também Pioneer 11 no ano seguinte na 1973 as primeiras sondas lançadas da Terra com capacidade de sair do sistema solar com uma mensagem pictórica que possa, eventualmente ser interceptada por vida extraterrestre as placas mostram as figuras de seres humanos do sexo masculino e feminino juntamente, né com vários símbolos que são intencionados para fornecer informações sobre a origem da nave espacial como dá pra ver aí nessa imagem, tá então, manos, o site ele foi encontrado como eu disse nesse projetor ali nesse prédio em São Paulo e não foi somente nesse prédio, tá como eu tô mostrando agora em outro vídeo foi colocado esse vídeo nesse projetor em outro prédio também na cidade de São Paulo então, realmente foi investido um marketing bem interessante nesse site misterioso que tem, como eu disse relação sim com o ET vida espacial extraterrestre alguma coisa assim que justamente é o tema aí da próxima temporada do Fortnite claro, como eu já falei isso é apenas uma teoria a boa parte da galera tá achando, na verdade que tem a ver com o lançamento do novo álbum do Matuê e tudo mais o que faria sentido também só que tipo assim, manos a Epic Games adora colocar teaser na vida real como todo mundo sabe e logo agora que vai ter o tema alienígena foi encontrado esse site misterioso aí, né no Projetor em São Paulo tipo, tá se encaixando perfeitamente e eu sinceramente não duvido que posso ter alguma coisa com relação aí a Epic Games e ao Fortnite mas uma parada interessante que quase ninguém tá falando sobre isso pode ser que tipo em outros países a Epic Games fez a mesma coisa se de fato tem a ver com o Fortnite e também não tá sendo compartilhado tá ligado eu mal ouvi a galera aqui no Brasil comentar sobre isso porque como eu disse a galera tá postando na verdade que tem a ver com artista de música Matuê principalmente como eu falei mas eu acho que a Epic Games pode sim estar por trás disso porque se colocaram projetores em alguns prédios em São Paulo que é a cidade teoricamente mais importante do país é uma empresa muito grande que está por trás disso então a Epic Games tem sim um poder de conseguir fazer isso acontecer a única coisa que não se encaixa na minha opinião é realmente a contagem que mostra no site misterioso que cai no dia 25 eu acho que não faria sentido eles terem colocado essa data porque se tivesse caído no dia do lançamento da próxima temporada aí sim eu praticamente confirmava que isso tem a ver com o Fortnite eu só não confirmo 100% porque a contagem cai no dia 25 que é uma data vou dizer assim aleatória não tem nada a ver com a data do lançamento da temporada 7 mesmo assim como eu mostrei tem aí um tema alienígena por trás disso então nesse encaixe com o tema da temporada 7 mesmo assim fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião se você acha que isso realmente é um teaser do Fortnite ou se não tem nada a ver com isso mesmo assim é uma parada interessante de qualquer forma mesmo aí se for um artista por trás disso quero dar os parabéns porque eu acho muito legal quando envolve enigmas na vida real coisa assim e a Epic Games costuma fazer isso então eu não duvido que realmente possa ser do Fortnite mesmo mas não é 100% confirmado mesmo assim isso é uma parada bem importante para ser compartilhada aqui com vocês por isso quero saber as opiniões de vocês aí também tá e manos olhem só outra parada que eu quero comentar é sobre o estilo Runas do Haas que vai ser liberado para todo mundo no começo da próxima temporada por conta de um bug das tarefas do Pináculo tá olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter devido a problemas devido a problemas com as tarefas do Pináculo vamos conceder o estilo Mestre das Runas do Haas a todos os jogadores que progrediram em qualquer uma das tarefas do Pináculo e desbloquearam o Haas no nível 50 do passe de batalha e isso acontecerá no início da próxima temporada ou seja se você já desbloqueou o Haas na sua conta mas você não completou todas as tarefas aí do Pináculo não chegou na última tarefa que você pega o estilo dele não se preocupe se você fez apenas uma tarefa do Pináculo no início da próxima temporada você vai liberar esse estilo completamente de graça por conta de um bug aí do progresso das tarefas do Pináculo então eu sei que ainda tem pessoas que estão tentando fazer a tarefa de derrotar o Haas que é a última tarefa pra você desbloquear o estilo então você não precisa mais se preocupar com isso se você quer apenas o estilo vai ser liberado na sua conta já no início aí da temporada 7 mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos a teoria super interessante que eu mostrei aqui pra vocês como eu disse pode não ter relação nenhuma com o Fortnite mas como o tema da próxima temporada é alienígena e a Epic Games tá colocando vários teasers na vida real eu não duvido mesmo que o que eu mostrei para vocês o projetor ali de um vídeo num prédio em São Paulo pode ter relação com o Fortnite por isso eu quero saber o que vocês acham a respeito do assunto aí e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo já ficar no hype do lançamento da próxima temporada porque se de fato essa parada que eu mostrei tiver relação com a temporada 7 eu quero já dar os parabéns aí para a Epic Games porque realmente eles mandam muito bem aí nos teasers né então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui bea bea E aí